Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, vim trazer alguns kits X79 baratinhos aí pra vocês, felizmente nesses últimos três dias o DAW subiu demais, né? E muita gente tem me pedido alguns kits baratinhos, então eu tô trazendo pra vocês os mais baratinhos possíveis aqui, mas antes eu peço é deixar o seu like, inscreva no canal, quem quiser contribui pro canal tá tudo na descrição aí, vamos lá. Bom pessoal, o primeiro kit é esse X79 com 2620, 8GB de memória e a placa-mãe né? Daqui e daqui é a mesma coisa da Kiesler, né? Artermiter e tá saindo aqui a 377,32, o envio tá saindo aqui a 8159, né? E aqui depois você pode fazer uns upgrades, colocar mais 8GB, o processador você pode colocar aí depois com 1620, 1620v2, 1650, 1650v2 em estoque, tá pessoal? 1650 e 50v2 em estoque, né? Pode colocar aqui o 2650v2, entendeu? São ótimos upgrades depois desse processador aqui. Mas com ele você vai conseguir rodar muita coisa, tá? Você só vai ter um pouco de dificuldade sim em Assassin's Creed Odyssey e Battlefield, né? O restante dá pra rodar de boa. O segundo kit, pessoal, tem o mesmo kit, porém com 16GB, né? Tá aqui, ó. Pra quem já quer pegar com 16, né? E tá saindo a 432, o envio tá o mesmo do outro, né? Então, é um excelente kit e você pode fazer os mesmos upgrades que eu citei no primeiro kit. E aqui a gente tem um kit bem bacana, né? Que já tá completinho aqui, com um bom processador, a placa-mãe OK e 16GB de memória. Temos aqui o 1650, né? Com esse processador aqui você nem precisa fazer upgrades, né? E ele é 6 núcleos, 12 threads e trabalha 3.5 GHz. A única ressalva é que você vai precisar de um cooler bacana. No mínimo aqui, um 4 hitpipes de qualidade, tá? Tipo um Gammax 400, temos o A igual a L4, temos o Snowman, só que o Snowman tá muito caro. Mas, se você puder colocar um de 6 hitpipes pra você tá com ele geladinho ali, é de boa, tá? A gente acha aí 6 hitpipes a 120 reais no AliExpress, né? Então, pessoal, tá saindo num preço bem bacana aqui, 594 o thread 7854. Esse processador se assemelha muito ao 2620V3, tá? E você pode fazer assim um overclock que tira mais desempenho dele, só que não nessa placa-mãe, tá? Nessa placa-mãe só dá pra usar ele em estoque, né? A não ser se você desse um jeito de mudar o dissipador do VRM e colocar um mais robusto. Mas, do contrário, não dá, tá, pessoal? Então tá aqui, pessoal, mais um kit bacana. Ele em estoque, ele roda muito bem. Eu vou deixar o link do vídeo do Casual Games que ele fez teste esses dias com esse processador. Com uma RX 470, mas ele leva ali uma 570, 580 tranquilo em estoque, tá? Então é isso, pessoal. São uns kits bacanas. Infelizmente, pra alta do dólar, essas são as melhores opções, tá? Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Dúvida, deixa nos comentários. Sempre que possível, eu vou estar respondendo vocês. Lembrando que você pode bater esses valores aqui com cupons de desconto, né? Jogando através do cupom Mania. Quem quiser jogar o link do grupo do Telegram, tá na descrição. É só você convidar ali algumas pessoas pra ajudar você a ganhar descontos, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Um forte abraço. Fui. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri